Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, atenção em um, fundos imobiliários que estão baratos, que estão com belíssimo desconto e que são muito bons. Inclusive, já vou deixar aqui que o terceiro fundo que eu vou falar, eu não tiro da carteira, ele vai comigo até quando fica bem, mas bem velhinha mesmo. Não tiro da carteira, nós vamos falar disso hoje. Eu trouxe aqui esses fundos, qual será que é? E trouxe toda uma explicação para você, mas antes de mais nada, meu amor, eu vou pedir o seu like como forma de agradecimento, como forma de gratidão. Dá o seu likezinho, vamos por uma meta, qual é a meta desse vídeo? A última meta do vídeo é 5 mil likes. Não atingimos, por isso agora a meta vai ser 5 mil likes. 5 mil, é só 8, mas eu vou ser 1 mil, 5 mil tá bom. Meta do vídeo, 5 mil likes aqui, para que a gente continue, já se inscreve aqui também no canal, caiu aqui, assistiu, e ativa o sininho para mais notificações. E vamos a ele, sem muita enrolação, ao nosso primeiro fundo imobiliário, que é o JSRE11, que é um fundo do tipo lajes, ok? Pessoal, as lajes que estão voltando agora, está barato, as lajes são boas, tá certo? E estão começando a voltar, as pessoas estão saindo aí do trabalho home office, estão voltando a ficar nos escritórios, a gente precisa dessa humanização, aliás, eu sou a favor, a gente precisa ter, né? O grupo, a equipe, ele junto. E as lajes que estão voltando, mas ainda muito descontadas. E agora vamos ver o fundo no Investidor 10, que aliás é o site que eu uso muito para ver fundos imobiliários, ações, enfim. Vamos dar uma olhadinha em alguns dados. Olha só, uma cota do fundo aí, 67,73 centavos, do dividend yield aí dos últimos 12 meses ele pagou, 7,96%. O PVP está em 0,60, volta para mim, PVP abaixo de 1, mostrando desconto. Está em 0,60, Renan. Está abaixo de 1, quanto que está de desconto? 40%. Que isso? Não é descontado, está muito barato. Barato, barato. Quase de graça. Quase de graça. Porque achar que ele está feito desconto em tiado. Difícil. E a liquidez diária do fundo, 2,60 milhões, eu acho excelente, acima de 1 milhão, teve uma queda nos últimos 12 meses de 6,97%. Agora eu vou mudar, Renanzinho, coloca para mim aí essa outra tela da cotação que a gente vai explicar aqui o porquê. Olha lá, nos últimos 5 anos, o que a gente vê? Aqui em 2020, 2019, a gente teve muitos investidores vindo para investir aí na boa coisa nos fundos imobiliários. Em 2020, a gente tem aquele grande susto, infelizmente, com a pandemia, cai e aos poucos vem oscilando e aos poucos vem se recuperando. As lajes têm uma recuperação aqui em 2022, mas volta a cair. Ou seja, está descontado o valor perante o valor patrimonial, o valor da cota. Volta para mim. O que acontece, Carol? São lajes ótimas. Agora eu vou vender tudo. Pessoal, calma, meu amor. O fundo é bom. O fundo está indo ok. É um fundo que entrega bons dividendos. A longo prazo é um fundo bom. Não é agora. Eu vou vender porque está agora. Meu Deus, desesperador. Respira. Não faça isso, ok? Não faça isso de vender na baixa. É a maior burrada que você pode fazer na sua carteira. Seguindo aí, vamos dar uma olhada nos dividendos. Olha lá. Nos últimos cinco anos, ele pagou dividendos. Olha lá. Dividendos bons, dividendos recorrentes. Tem um pico maior, mas olha lá. Sempre pagou dividendos. Está certo, gente? E volta para cá. Carol, dois pontos importantíssimos para você avaliar num fundo imobiliário. Presta atenção em mim. Primeiro, é multimóvel. Esse fundo tem mais inquilinos. Ou seja, um imóvel é muito mais difícil do que você ter 10 imóveis. Porque 10 imóveis, a probabilidade é que você tenha mais aluguéis. Mais inquilinos do que um imóvel. Se um imóvel sai um inquilino, complicou. Então é multimóvel? Sim. As localizações dos imóveis são boas? Sim. Vamos botar. Coloca aí na tela para mim. Olha lá. São Paulo, região extremamente forte na economia. Tem seis ativos e Rio de Janeiro tem um. Olha lá. Edifício Paulista. Torre Marbel. Aqui, ó. Tower Bridge Corporation. Edifício Praia de Botafogo. Então quer dizer, tem boas torres, tá, gente? Presta atenção aqui. Está em São Paulo e está no Rio de Janeiro. Agora a gente vê o quê? A vacância, né? A vacância está muito grande, ou seja, está muito vago. Olha lá. A gente tem aqui 8,60%. Tá? O resto está ocupado. Para mim, 8,60% vago, nesse momento, está ok. É aceitável. O fundo está voltando. As lajes estão se recuperando. Para mim, o fundo está barato. O fundo é bom, na minha visão, e está barato. Mas, eu trago aqui estudos, tá certo, meu amor? Trouxe aqui gráficos. A gente estuda, a gente fala aqui com você. A gente traz conteúdo, mas você tem que comprar aquilo que faz sentido. Não é recomendação de compra. Certo, meu amor? E a taxa de administração, você vai falar. Quanto que é, Carol? É 1% ao ano, tá, gente? Agora, Carol, como é que eu vou saber? Já vem descontado. Quando você recebe a média aqui de dividendo, vamos pôr aqui a D, nesse caso, o dividendo de médio dele é 7,96%, já foi descontado as taxas. Tá legal? Você vai receber líquido 7,96%. Tá bom? Agora, eu quero falar para vocês, antes de falar o segundo fundo, eu falei para vocês que eu trago aqui um conteúdo, né? Estudo, trago um conteúdo gratuito. E isso sempre vai ter. Mas, eu quero que você aprenda a investir. E por isso que eu quero que você conheça a nossa comunidade é o Vivo de Dividendos. Tá certo? Uma comunidade que eu e meu irmão criamos. Tem tudo lá. Você vai sair de lá sabendo investir melhor. É para você que está do zero, começando? Sim. É para você que quer saber o que a gente está comprando e vendendo em tempo real? Também. Você vai ter curso lá dentro. Não é só um curso, tá, gente? O curso vai ter lá mais de 120 aulas gratuitas para você, desde renda fixa até renda variável, como investir na prática, enfim. Nessa comunidade eu quero pegar na tua mão. Você vai estar junto comigo, vai ter mentorias comigo, escozidas, para você entender melhor como investir. Investir ganhando dinheiro. Tá certo? Tá aqui no link, também tem o QR Code, Comunidade e Vivo de Dividendos. Clicou e vem com a gente. Continuando aqui, vamos falar do nosso segundo fundo imobiliário, que é ele, é o KNCR11. KNCR11, que é um fundo do tipo papel, tá certo, pessoal? É aquele fundo que não tem imóveis propriamente físicos, mas investem em dívidas imobiliárias, as famosas LCIs, que a gente conhece, LH, letras hipotecárias, e também os certificados de recebidos imobiliários, que é os famosos CRIs. E o que isso tem a ver, né? Pessoal, nós estamos num momento, agora, pra mim os fundos de papel estão baratos, muitos ainda estão abaixo, porque a gente vai ter o quê? Já sabemos que não teremos uma tendência de diminuir a taxa SELIC por enquanto nesse ano. Essa é a expectativa. Então, os fundos de papel estão atrelados, muitas vezes, ao rendimento ali da taxa CDI, taxa SELIC. Como elas estão previstas para continuarem altas, esses fundos se favorecem em que eles têm uma rentabilidade linkada, atrelada a elas. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha no investidor 10? Olha lá. KN-CR 11, olha lá, uma cota, 99,35. Dividend Yield entregou aí, bem nos últimos 12 meses, 12,44%. PVP abaixo de 1, ainda em 0,99. Tem uma excelente liquidez diária, 11,06 milhões. acima de 1, para mim, espetacular. Valorização nos últimos 12 meses de 21,09% para cima. E aí, a gente vê na cotação, olha só, o fundo vem com uma cota positiva, 2019, ali, subindo devagarinho, até que derrapa na pandemia como todos os outros. E olha só, a gente tem um aumento aqui, tá vendo? em 2021, já começa a subir também bastante aqui em 2022. Por quê, pessoal? Porque, como eu falei, a taxa de juros sobe, a taxa CDI sobe, a taxa CDI sobe, os fundos de papéis tendem a acompanhar essa valorização. Vamos dar uma olhadinha, muda a tela para mim, olha lá, o Dividend Yield nos últimos 12 meses, mais uma média de 5 anos. O que a gente vê? Entregou, né, ele sempre entrega, mais ou menos aqui 0,5, 0,6, aqui em 2020, claramente cai, e agora já volta a pagar bons dividendos, tá vendo, gente? Como eu falei mais uma vez, os papéis voltam para mim. E aí, como eu falei, os fundos de papel como a gente vê aqui, não só o caso do KINCR11, mas outros, vão continuar se favorecendo nesse momento. São fundos de papel, estão atrelados à taxa CDI, estão atrelados aí, são ativos de renda fixa, que estão, nesse momento, se favorecem, e na minha visão, não tem uma previsão de queda, a taxa CDI vai ter que se manter alta, vai ter que se manter nesse patamar, até para ter o nosso famoso controle da inflação. E eu falei para você aí que eu tinha um fundo imobiliário que era o terceiro que eu tenho na carteira, que eu amo, que é um dos meus queridinhos e que eu não vou tirar da carteira, essa é a minha opinião, vai ficar lá na minha aposentadoria. E eu trouxe aqui para vocês, HSML11, que é um fundo do tipo tijolo, que foca em Shopping Center. Está certo, pessoal? Então, veja, vamos dar uma olhadinha, um baita fundo. Coloca aí na tela para a gente dar uma olhada, no Investidor 10. A cotação aqui em 80,90 centavos. Entregou bom dividend yield aí nos últimos 12 meses, mesmo com o shopping sofrendo, 8,95%. PVP em 0,84. Desconto nesse fundo incrível, na minha opinião. Liquidez diária em 2,48 milhões, acima de um, baita de uma boa liquidez. e valorizou 13% volta para cá. Carol, o shopping apanhou muito, pessoal. Amulagens, enfim, todos apanharam, mas o shopping apanhou demais. Fecharam as lojas, tem gente que está voltando agora, o comércio, começou a andar, mas não foi tão rápido. Vem voltando as atividades e o shopping continuará sem entretenimento. Está certo? Vamos dar uma olhadinha, e olha lá a cotação que a gente vê nos últimos 5 anos se você abre aqui o Investidor 10. Veja, 2019, um pico alto, muito investidor chegando, 2020 cai, demora a recuperação, como a gente vê aqui, vai muito lentamente voltando, que os shoppings ainda sofrem muito impacto pós pandemia. Sobe aqui em 2022 e a gente vê que tem uma oscilação de sobe e desce, desce novamente, a gente vê que ainda está barato aqui na cota no final comparado ao topo nesses últimos 5 anos o valor da cota. E o dividendo também quero saber, dá uma olhadinha aqui, dividendo de pago nos últimos 5 anos, sempre pagou dividendo, derrapou na pandemia, que era normal, a gente sabia que isso poderia acontecer, e aconteceu. E volta a pagar dividendos, teve um bom pagamento nos últimos 12 meses, para mim, volta para cá, é um fundo muito bom, um fundo que vale a pena, um fundo que ainda está descontado, na minha visão. Aliás, tem muito fundo imobiliário descontado, tem gente que está fazendo um movimento inverso, está saindo dos fundos de ações, gente, tem oportunidade, está cheio de oportunidade na renda variável também. então, nesse momento, a gente não vai passar, nossa, meu Deus, eu vou perder minha carteira, só invisto. Calma, está tudo bem, a gente já passou ciclos mais difíceis, ciclos mais voláteis, estratégia de carteira agora é muito importante, mas, nós vamos continuar investindo, o Brasil vai continuar crescendo. Tipo de gestão desse fundo é ativa, olha para mim, ativa, ou seja, o gestor, pode modificar ali, de repente, investir em shoppings diferentes, mexer na carteira, para buscar mais rentabilidade, está certo? A gestão é ativa. Taxa de administração desse fundo, 1,20%, como eu expliquei para vocês, já é descontado lá dos seus dividendos, no final você recebe só dividendos líquidos mesmo, taxa já foi descontada. A vacância desse fundo, em 4,20%, uma vacância baixa, na minha opinião, e pagou aí no último rendimento, também pagou 0,70 centavos. Agora volta para cá, eu quero saber o seguinte, é bom? São bons shoppings? Será que vale a pena renascer sócio desses shoppings? É que vale, porque nunca vai deixar de ser a diversão do brasileiro. É a diversão do brasileiro, e coloca aí na tela, olha lá o que a gente vê aqui, São Paulo tem dois shoppings, Minas tem um, Bahia tem um, Acre tem um, Alagoas e Rio de Janeiro, lá tem o Shopping Granja Viana, tem o Super Shopping Osasco, aqui são alguns deles, né? Shopping Patio, Maceió, volta para cá, são bons imóveis, multimóvel, bons imóveis, estão aí em capitais. E agora vamos para o nosso quarto fundo imobiliário e bom, muita gente conhece, depois eu vou perguntar se você investe, que é ele, é o IRDN11, é um fundo do tipo papel. Vamos dar uma olhadinha aqui, em alguns indicadores do Iridium, que muita gente fala, muita gente tem carteira, eu quero saber, depois a gente vai perguntar para você, no final. Olha lá, cotação, R$90,59, ou seja, com R$100,00 você poderia comprar uma cota desse fundo. Nos últimos 12 meses, pagou aqui uma lampada de dividend yield, 14,41%, PVP abaixo de 1, em 0,98, ainda descontado, perante o valor patrimonial, tem uma bela liquidez diária, R$4,80 milhões, acima de R$1,00, para mim, considero super ok, e a valorização teve queda, de 6,21% nos últimos 12 meses, e aí a gente vê aqui a cotação, do fundo, nos últimos 5 anos, a gente vê que agora, está longe, o valor aqui na ponta, do pico, que já bateu, o valor dessa cota. Continuando dividendos, olha lá, paga dividendos, tem dividendos que pagam, ele tem aquelas volatilidades de dividendo, mas sempre paga bons dividendos, tem quedas, tem altas, e nos últimos 5 anos, sempre pagou os cotistas. Volta para mim, pessoal, IRBM11, é um fundo que muitas pessoas têm de papel, Carol, mas ele pagou quase 15% de dividendo, é por isso que eu vou investir? Não, por isso que a gente traz aqui, uma análise dos últimos 5 anos. Mas Carol, você sempre fala isso, todos os vídeos, por quê? Porque tem pessoas ainda, que continuam errando nisso, não avalie o fundo por um ponto, não avalie o fundo, se ele está pagando um dividendo alto, de repente só no último ano, pessoal, avalie aí, nos últimos 5 anos, veja, a longo prazo. taxa de administração, o fundo 0,17%, último rendimento pago, 0,95 centavos. E aí você vai me perguntar se eu tenho na carteira, mas eu quero perguntar para você, você aí tem na carteira, você investe em algum desses fundos imobiliários, que eu falei hoje? Você tem algum fundo queridinho na sua carteira? Um grande beijo de luz, eu sempre falo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vou Brasil, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. E aí, Obrigado.